Pelo amor de Deus. É conceitual, já é o começo. Pelo amor de Deus. Triste. Cadê a Ashley? Que linda! Que legal esse cabelo! Caramba! Tá muito linda! Tá muito linda! Tá muito pesando. Eu pesando. A cara que ela fez ali. Sim. Mostra, mano. Tá muito bom. Mostra que você é muito linda. Olha! O que é isso? É TV! Mano, eu tô saindo pra mim. Eu tô saindo pra mim. Eu tô saindo pra mim. Outro vez! Jau... De novo, eu tô saindo pra mim. O que é isso? Não é? É. O que é isso? É, eu tô muito jogando Tem que gravar isso Olha o pessoal! Eu tô com 3 4 3 Tem muitos diretos direto Gente! Olha essa! Seu chastinho na minha vida É, tem muito O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É muito bom. É o Samuel? É. Nossa, mano. Esse MV é uma obra de água. Vai tomar um... Não é, não. É pra mim... Ficou muito lindo. Ficou muito lindo. Samuel se fodeu. 9 minutos atrasado. Samuel chegou atrasado. Samuel não viu. Ela não foi gravar de novo com a dele. Não tem como gravar de novo. É a primeira vez? Mano, eu adorei. É o estilo de MV que eu gosto. Faz o MV que está em mim. Eu considerava... Eu considerava... Eu considerava... Eu considerava... Eu fiz o VMV. O melhor vídeo de todos que eu já vi na minha vida. Mas eu gosto mais do VMV Ultimate. Se bem que Lady Scott já tem Ray Chew, que é um MV do caralho. Mas esse MV está muito lindo, mano. Está muito conceitual. Está muito... Tem que ver a letra pra mim. Será que eu... É. Tinha que ser com a letra. Tinha que ser com a letra. Tinha que ser com a letra. Se inscreva no canal.